Para você que gosta do canal e quer ver o canal cada vez mais com o conteúdo Então eu criei uma página lá no Apoia-se para você ajudar o canal a crescer O link está aqui na descrição Eu vou aí de... de... Moshi Tá com o de H de Moshi Meu deck que eu uso com ela é meu deck básico, tá bom galera? Eu uso o deck de... é um deck que quase ninguém usa, só eu mesmo uso esses decks aqui Mas ó, eu uso Caçadão da Arilha, eu uso Ilusória, Aproveite a oportunidade, Shinobi, Avançado, Luta da Morte, Dança dos Dardos Rujudo do Abismo e Dança do Adversário Moshi, tem que ter... tem que ter legalzinho Nós temos um Endor Bem legal o Endor Temos um Mino Solo, isso que eu não gosto muito Uma Sirian Um Woody É, o time tá legalzinho, o time tá legalzinho E galera, eu quero aqui vir pedir para vocês Aqui na descrição tem nossas redes sociais e nossas comunidades do Lua, tá bom? Então se interagem na comunidade do Lua A gente tem um projeto de tentar estimular a comunidade do Lua Fazendo o jogo crescer, tá bom? Então Porque a comunidade são vocês, sem vocês não tem comunidade Um problema do Lua aqui, pelo menos comigo, é que a galera não respeita os picks Não, não respeita Por isso que eu tô, nossa, na espera de ter um picks e bans logo Tô na... eu tô CD pro picks e bans, velho Eu preciso de picks e bans, o jogo precisa de picks e bans E eu tô na esperança deles, eles tão lançando vários heróis assim Pro jogo vir com os picks e bans, né? Porque quando tiver os picks e bans, aí vai ter um respeito maior do pessoal com o seu pick, né? Porque aí vai ser na ordem, vai ter um respeito maior Se você passar por cima do pick, aí você vai estar trolando Claramente, sabe? Aí isso é bem tóxico O cara que passa, igual na ML O cara que passa por cima de pick, velho O cara é tóxico pra caramba E o cara não... O cara fica muito tiltado Os pessoal da comunidade fica muito tiltado com ele Então, respeitar a pick, eu acho que é o mínimo que o cara tem que ter tendo picks e bans Mas como o próprio jogo não tem um picks e bans, velho Fica muito difícil você querer que os outros players os respeitem, né? Isso Quero fazer esse dragão, velho Eu quero matar essa bela Matar pra matar, ó Só não morrer de sorte Não consigo entrar nisso ali, não Você tá louco? Vocês são esmagados? Sim, pra ter picks e bans tem que ter hero Então por isso que eu acho que eles estão lançando bastante heroes Eles estão lançando um hero a cada 15 dias É bastante hero, né? Um hero a cada 15 dias é uma quantidade bem legal de heroes Só que eu acho que tem que ter mais variedade de heroes E mais variedade de personagens É... Jogabilidade diferente Sabe? Loa tem heróis bem legais Heróis cativantes Mas não tem variedade de heróis, sabe? Então... O jogo precisa disso O jogo precisa de variedade de heróis Eu não morri Morri Nossa, meu time me... Ferrou o jogo todo já Vou puxar essa lenda aqui Já que eles vão lá no mid Eles vão vir aqui Eu não posso fazer esse dragão agora não Porque eu tô sem... Tô sem vida O que esses manos estão fazendo, velho Agora eu... Ah, eles estão lá no pit Fizeram já o pit Fizeram já o pit Tem que ver essa rapaziada pelo PEC aqui Ah, não consegui Fui stunado, fui stunado Eu acho a mecânica do Loa bacana Dá pra jogar certinho Sim, dá sim O jogo é bem legal, velho O jogo em si é bem legal Precisa fazer objetivo O que me incomoda muito do Loa é a comunidade O pessoal é... É ao mesmo tempo que o pessoal aqui é unido O pessoal aqui é desunido Não sei nem como explicar isso O mesmo tempo que a comunidade é... Nossa, o pessoal dá um apoio do caramba Pelo menos a comunidade que a gente criou aqui nos grupos É um pessoal bem top, velho Nossa senhora, o pessoal... Eles são foda pra caramba Mas o pessoal de lobby É muito... Nossa, velho Não dá nem pra... Mencionar o que o pessoal... As tretas bobas que o pessoal tem O tanto de nego que usa hack na cara dura Nego trapaceiro, velho Desonesto e tá nem aí Mas ferra, mano Nego tóxico Kid Tem que fazer esse dragão aqui Porque senão vai ferrar o jogo todo, mano Tem que jogar contra eles agora Eles tá na vantagem Eu vou só puxar a lane agora A gente vai perder aquela... Ah, não vamos não Que eles não forçou Puxa aqui, rapaziada Puxa aqui, rapaziada Que maravilha Não, esse Penta aqui mereceu o like, hein, rapaziada Merece o like, hein, rapaziada Quanto tempo que eu não pegava um Penta Tô com mania agora de jogar de Edson Aí Edson é um hero muito sup, né Ele tem dano, mas ele é um hero mais pra... Hum... Vamos atacar o negócio O Edson, né O que eu tô tentando pegar top 1 Ele é bem... Tanquezão, né Não tanquezão Ele é bem... É, suportezão, né A ult dele é ult de suporte Aí eu tô gostando de pegar muita kill, velho Tá bem complicado Pegar de Mochizu que facilita mais isso Everybody knows I ain't faking, né Everybody knows my heart's faking, né Yeah, she hates me, né Ha, ha, ha Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto